Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta Vigorizada dessa vez eu venho trazendo para vocês uma informação do FIFA 18 Por enquanto ainda se passa por um boato Mas que pode ser muito bem uma realidade Uma verdade que pode ser concretizada aí no FIFA 18 Nada ainda foi reportado oficialmente Porém, segundo um youtuber que se chama Oscar Junastead A PS4 Pro Playstation foi o grande destaque de um evento que tem do FIFA lá na Alemanha Um evento que normalmente o destaque é o Xbox Porém, dessa vez foi o PS4 O que pode estar se estipulando é que a Playstation tenha fechado a parceria com a EA Para que o FIFA 18 seja exclusivo no Playstation 4 E outra coisa que também pode significar algo é que a promoção feita do FIFA 18 vai ser exclusivamente com a marca Playstation E outra coisa que também se muito debate é que com essa parceria com a EA e Playstation Pode ser que temos a EA Access para o Playstation 4 A gente sabe que hoje em dia tem apenas para o Xbox e para o PC E pode ser que temos aí para o Playstation 4 também Então, esse é um boato muito forte Eu vi essa notícia em alguns sites aí E eu estou também repassando para vocês Lembrando mais uma vez Não é nada oficial Porém, é uma grande especulação aí Eu não sei se a EA ia querer perder um público tão grande que é do Xbox Ia ser uma burrada deles Porém, também fechando a parceria com o Playstation Eu acho que também ia ser um tiro no pé, cara Eu acho que ia ter uma forte concorrência aí Eu acho que o FIFA ia dar uma decaída grandiosa Vindo para o lado do Playstation apenas Então, eu acho que a EA não vai dar esse tiro no pé Porém, é a informação que eu estou recebendo e estou passando para vocês Mas também, tudo isso aí você só vai saber na E3 Que vai ocorrer no início aí do dia 11 de junho Então, até lá a gente vai ficar só na especulação Se realmente a EA fechou parceria exclusiva com a marca Playstation O que vocês acham sobre isso? Gostaram disso daí? Do FIFA ser exclusivo do Playstation 4? Por quê? Gostaram? Não? Comentem aí aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês E logo mais eu terei mais notícias Mais vídeos de PES 2017 PES 2018 E também de FIFA 18 Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixa aquele like para fortalecer Um forte abraço a todos E falou! Tchau! 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 Tchau!